Glória a Deus, que Deus e os céus guarde a vida de todas as minhas ovelhas queridas e amadas, como está o seu coração? Está com seu coração pronto, preparado? Porque essa madrugada é uma madrugada profética, para você que está ao vivo, para você que está entrando ao vivo, para você que me assistiu nessa madrugada, essa madrugada é uma madrugada profética e eu vou falar sobre isso, nós estamos agora entrando no dia 8 do mês de abril, já é dia 8 do mês de abril e daqui a pouco eu vou falar o que isso significa, eu vou orar por você, eu vou orar com você nessa madrugada e depois eu vou falar para você o que significa a madrugada que nós estamos, também para quem me assistir durante o dia, não tem problema, você vai estar ainda no dia 8 e tem vitória hoje, tem bênção para a sua vida, minha ovelha querida, eu quero que você prepare aí o copo d'água, eu pedi na oração das 18 para preparar um copo d'água e preparar também um travesseiro, mas não pode ser qualquer travesseiro, tem que ser o travesseiro que você vai colocar a sua cabeça, para você que está me assistindo agora ao vivo, para quem me assistir durante o dia, não precisa ter o travesseiro, a não ser que esteja em casa, aí você pega e vai colocar na oração, tá bom? E também um copo d'água, a oração de hoje, eu vou te guiar na oração, muitas vezes eu oro por você, mas nessa madrugada, nessa madrugada do dia 8 já de abril, eu vou te guiar na oração, o que é isso meu bispo? Me guiar na oração, eu vou orando e você vai repetir as minhas palavras, eu vou guiando você na oração, eu vou orando e você vai repetindo as minhas palavras, amém minha ovelha querida e amada, você que não deixou o seu gostei, clica em gostei, se você está me acompanhando pela primeira vez, não me conhece, muito prazer, Deus te abençoe, eu sou o bispo Bruno Leonardo e você precisa se inscrever no canal agora, tá bom? Não paga nada, é gratuito, olha aí embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas, clica aí agora, bispo está um pouco rouco, mas quem é minha ovelha sabe da correria, oração de manhã, oração 18 horas, oração meia-noite e eu estou um pouco rouco sim esses dias, mas eu vou me recuperar, o que eu não posso é deixar vocês aqui, não é verdade? Então eu quero que você que não foi escrito, escrita, aí embaixo tem a palavra inscrever-se, clique aí agora, para que sempre que eu entrar aqui, o YouTube mandar uma mensagem gratuita para o seu celular, dizendo que eu estou aqui ao vivo para entregar algo de Deus para você, tá? Eu vou te guiar na oração e depois eu vou consagrar água, consagrar o seu travesseiro e eu vou te falar por que essa madrugada é tão importante, você sabe que o número 7, a data de ontem representa o número 7, é o número da perfeição, você sabia disso? O número 7 é conhecido como o número da perfeição, o número de Deus, o número 7 ele tem muitos segredos espirituais, a Bíblia vai dizer que Deus mandou Josué e o povo dar sete voltas nas muralhas de Jericó e depois disso as muralhas o que? Caíram, a Bíblia diz que o profeta manda Namã que estava com lepra dar sete mergulhos, sete mergulhos no Rio Jordão e a Bíblia diz que Namã depois dos sete mergulhos ele ficou curado, a Bíblia também vai dizer que o profeta Elias ele ora sete vezes no monte, ele faz sete orações, já estava sem chover há mais de três anos e depois da sétima oração a Bíblia diz que Deus enviou a chuva, o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, mas o número 8 tem um significado muito forte, muito forte, por isso eu quero chamar sua atenção para o dia de hoje, a data de hoje espiritualmente falando e eu não vou deixar você sem saber disso e vou te dar uma orientação que é para você vencer, para você tomar posse de bênção e de vitória, tá bom minha ovelha querida e amada eu vou orar com você agora, tá, prepare a água, prepare a água, prepare aí também um travesseiro você, as minhas ovelhas que estão ao vivo porque só pode enviar as ofertas, os votos, tem muitos dizimistas né, nosso ministério tem dizimistas, Deus está levantando dizimistas, apesar que eu não falo muito aqui, eu não falo muito aqui, muitas pessoas me cobram para eu falar sobre o dizimismo e ensinar mas um dia eu vou fazer um vídeo só para ensinar, mas Deus está levantando muitos dizimistas e muitos ofertantes mais que vencedores nessa obra, nesse ministério, a nossa pastora está nesse momento escrevendo os seus nomes, você que está fazendo aí agora, ela está escrevendo para me entregar durante o dia e eu colocar dentro da arca da aliança, tá, fique tranquila, fique tranquilo, Deus ele vai te abençoar, estamos em oração em nome do Senhor Jesus e muitas pessoas que depois falam assim, eu quero fazer e não consigo porque são pessoas que assistem depois que eu saio do ao vivo, quando eu não estou mais ao vivo não consegue fazer, aí só pelo pix, pelas contas da igreja, tá bom, estou explicando aqui o que muitas pessoas perguntam, agora eu vou orar, como eu disse, eu vou te guiar na oração, eu vou te guiar na oração, saímos do dia 7, estamos entrando no dia 8, eu vou te guiar na oração, tudo que eu falar, você vai falar também, tá certo? Quando eu fazer assim, você entende, é porque eu pigarro, tá, estou rouco, seu bispo está rouco, mas seu bispo está aqui, a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e é isso que eu estou fazendo aqui, eu sei que esse momento é um momento muito difícil, muitas pessoas passando muito problema, muita luta, o psicológico de muita gente está abalado e eu sei que essas orações estão sendo um remédio para muita gente, só em falar eu me arrepio, está sendo um remédio, uma cura para muita gente, por isso eu não posso deixar vocês por nada nesse momento difícil, não é? Vamos orar então, eu quero que você agora abra o coração, se você quiser fechar os olhos, feche os olhos, se você quiser se reencostar aí, se reencoste aí, né, no sofá, na sua cama, se você quiser fique à vontade, agora fale as palavras que nós vamos orar a partir de agora em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu amado Pai, nesse momento momento de oração, momento esse que os ponteiros se cruzaram e apontaram para Ti, ó Criador dos céus e da terra Pai, eu quero nesse momento invocar a Tua misericórdia que se renova a cada dia, que o Senhor venha meu Pai ter misericórdia da minha vida, que o Senhor venha meu Pai, tocar na minha vida, que o Senhor venha me proteger Pai, não permita que o desejo, que a vontade dos meus inimigos, dos meus adversários, dos meus perseguidores, dos meus acusadores, daqueles que me espraguejam de dia e de noite, não permita Pai, que a vontade deles prevaleça na minha vida, ó Deus, Tu és o Deus que tem olhos e vê, Tu és o Deus que tem ouvidos e ouve, Tu és Deus que tem boca e fala a Tua palavra, o Senhor tem mãos e as Suas mãos não estão encolhidas para que não possam me salvar, então eu te peço nesse momento, estenda a Tua mão poderosa e me resgata me resgata desse lama sal e me resgata desta situação, me resgata, me levanta, me ergue, assim como o Senhor estendeu a mão para Pedro e tirou ele de muitas águas, águas que já estavam submergindo a vida dele, o Senhor salvou, salvou, salva minha vida Pai, me livra do laço do passarinheiro, me livra da peste perniciosa, livrai-me de todos os males, livra minha vida Pai, dos invejosos, daqueles que querem ver o meu mal, daqueles que sonham em ver a minha destruição, daqueles que não falam comigo, mas me amaldiçoam, Pai, me proteja, me esconde, me coloca em Teu esconderijo, ó Altíssimo, onde o inimigo não me encontre, onde o inimigo não me ache, cega os olhos do inimigo, para que não me encontre, para que não me alcance, para que não toque na minha vida, para que não toque na minha família, na minha casa, Pai, sela a minha casa, Pai, cobre a minha casa, com o sangue do cordeiro, livra a minha casa, de todos os males, livra a minha casa, Pai, de todas as maldições, de doenças contagiosas, livra a minha casa, de toda a seta maligna enviada pelo inimigo, Pai querido e amado, que no meu deitar, o Senhor me abençoe, que no meu levantar, o Senhor me fortaleça, que ao sair da minha casa, todos os dias, os anjos do Senhor me acompanhem, me levem, e me tragam, em paz e segurança, Pai, prospera as obras das minhas mãos, prospera as obras das minhas mãos, que onde eu colocar as minhas mãos, até aquilo, que iria dar errado, que venha dar certo, que eu venha ser uma bênção, como o Senhor diz na tua palavra, ser tu uma bênção, que a minha vida venha ser uma bênção, que a bênção do Senhor more dentro de mim, que a cura do Senhor se faça presente no meu corpo, nos meus ossos, na minha carne, no meu sangue, nos meus nervos, livrai-me, em todos os órgãos do meu corpo, livrai-me, Senhor, livrai-me, meu Pai, de todos os males, guarda a minha vida, guarda meus sonhos, meus projetos, guarda-me de tudo aquilo que seria prejudicial à minha vida, livra-me, livra-me, dos perigos escondidos, das pedras de tropeço, livra-me de pessoas falsas, que na minha frente sorriem para mim, mas por trás, elas maquinam o meu mal, eu não conheço o coração delas, mas o Senhor conhece, tira as escamas dos meus olhos, para que eu veja, aquilo que eu preciso enxergar, abre o meu coração, para que eu consiga entender, o seu trabalhar na minha vida, Pai, que nessa oração, eu encontre a tua paz, eu encontre a tranquilidade, eu encontre a fé que eu preciso, para vencer todos os obstáculos, que tem se levantado contra mim, todos eles cairão por terra, porque o Senhor é comigo, e a tua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? meu Deus, eu estendo, levanto as minhas mãos, levante as mãos assim, eu levanto as minhas mãos, e declaro, que até aqui o Senhor me ajudou, por isso que eu estou de pé, e continuarei de pé, porque o Senhor é fiel na minha vida, em nome do Senhor Jesus, Jesus, eu te entrego, Pai, minha vida, os problemas, meus planos, meu futuro, minha casa, minha família, em tuas mãos, porque eu creio, que em tuas mãos, a minha vida, já está abençoada, em nome do Senhor Jesus, Jesus, amém, amém, calma, eu ainda vou consagrar a água, e ainda vou consagrar o travesseiro, vou fazer isso agora, deixe a água aí, essa oração te fez bem? Essa oração te fez bem? Escreve aí para ouvir, essa oração te fez bem? Está se sentindo bem com esta oração, ovelha querida? Você gostou de ter me acompanhado na oração? Glória a Deus! Eu quero que você agora prepare o copo d'água, e prepare também o travesseiro, e gostaria de te falar o seguinte, eu quero muito ter você mais perto de mim, eu quero muito poder te ajudar, poder estar com minhas ovelhas durante o dia, aqui no YouTube, eu entro, como eu falei, nos horários específicos, lá no Instagram, eu entro praticamente o dia inteiro, sempre que Deus manda eu entrar, eu entro e falo alguma coisa, por isso eu quero falar com você, se você não me segue no Instagram, no meu Instagram verdadeiro, porque tem gente que segue algum Instagram com o meu nome, e acha que é meu Instagram, e não é, o meu Instagram tem um milhão de seguidores, você vai lá ver, um M, um milhão de seguidores, esse é o meu Instagram, se você tem Instagram, você vai entender o que eu vou falar agora, eu falo muito, entrego muitas coisas da parte de Deus nos stories, hoje eu falei muito com minhas ovelhas, muito por lá, então todos os dias, durante o dia, entre no meu Instagram e olhe os stories, porque sempre você vai ver algo de Deus, às vezes eu estou fazendo algo, Deus manda parar tudo, entrar ali no Instagram, nos stories, e eu entrego algo de Deus, e muita gente tem sido abençoada, então eu quero que você faça isso também, tá bom? Se você não me segue nesse Instagram, no meu Instagram mesmo, terminando aqui, você vai lá e vai me seguir, tá bom? Você vai me seguir lá, tá certo, ovelha querida? Mas você vai ver que vai te ajudar muito, agora eu vou te falar, eu vou te calma, eu vou te falar agora, porque eu falei sobre o dia 8, o dia 7, o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, o número 8, espiritualmente, aqui eu estou falando sobre segredos espirituais, o número 8, o número 8 representa o número da superação, o número 8, o número 8, espiritualmente falando, espiritualmente falando, biblicamente falando, representa o número da superação, o número da prosperidade, eu sei que tem situações na sua vida que você precisa superar, problemas que você, tem pessoas que o problema está aqui, e a pessoa está aqui, o problema está acima dela, superar isso aqui, é você, é você passar por cima, é você vencer, é você vencer, escute que eu vou te falar que isso aqui é muito importante, assim que terminar a oração, que você compartilhar, que você, quem não me segue no Instagram, ir lá, me seguir lá, você vai pegar o seu celular, e você vai colocar para despertar, 5 da manhã, 5 da manhã, escute, essa aqui é a oração da madrugada, a oração do dia, do dia, é a oração que eu vou entrar 5 da manhã, eu vou orar com você 5 da manhã, pode ter certeza, assim que o dia 8 amanhecer, o dia 8 começou, mas não amanheceu, quando o dia 8 amanhecer, 5 da manhã, eu quero que você entre em um exato momento, ou perto, eu sei que tem gente que não consegue, tem gente que vai me assistir depois, se você me assistir, se você está me assistindo durante o dia, e não ouviu a oração do dia, procure, oração do dia 8, que já vai estar lá, você que está ao vivo, eu vou entrar 5 da manhã, então põe o celular para te lembrar, bispo, mas é muito cedo para mim, tente, nem que você durma depois, tá, se você não conseguir de nenhuma forma, tente ouvir, 6 da manhã, 7, mas faça o teste, faça o teste, de você ouvir essa oração, quando o sol estiver, quando o sol estiver nascendo, estou entregando um segredo espiritual para você, o nome disso é primícia a Deus, nesse dia 8, a bênção, a prosperidade, da superação, vai estar sobre a sua vida, vai estar sobre a sua vida, eu não vou falar sobre isso na oração do dia, eu vou entregar, eu vou orar como Deus mandar o Salmo 23, mas quem está me assistindo ao vivo aqui agora, e quem me assiste durante a madrugada, eu estou te ensinando, esse segredo espiritual, quando o dia estiver raiando, ouça a oração, se você puder, como eu disse, entre 5 da manhã, vai ser forte, vai ser poderoso, você vai ter a bênção da prosperidade, e também a bênção da superação, você vai superar todos os problemas, que você está passando, amém, deixa a água agora aí, e o travesseiro que eu vou orar, pai querido e amado, pai eu te peço, consagre esta água, com teu poder, com a tua unção, com teu espírito, quando meu pai, tua filha, o teu filho, beber desta água, que venha ter bênção, a paz, a cura, e meu pai, tudo aquilo, que essa vida precisa, consagre este travesseiro, pois quando ela colocar a cabeça, quando ele colocar a cabeça, que o senhor visite, nessa madrugada, pai, e logo pela manhã, o senhor ouvirá, a voz da tua filha, o senhor ouvirá, a voz do teu filho, e nesse dia 8, que a bênção da superação, da prosperidade, venha sobre a vida deles, em nome do senhor Jesus, pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para tudo sempre, e você diz, amém, diga graças a Deus, amém, não pedi para você compartilhar no começo, quero que você compartilhe agora, com o maior número de pessoas que você puder, se não me seguir no Instagram, me siga lá, e põe o celular para te lembrar, para você ouvir a oração, logo às 5 da manhã, tá, seu bispo vai se despedir de você, crendo na vitória, no milagre, ó, que Deus e os céus te guardem, que Jeová Jiré te abençoe.